beleza meus amigos agora a gente vai fazer um vídeo tão legal agora no canal aqui eu acredito que vocês vão gostar e já aproveita já se inscreva no canal ative o sininho aí já deixe seu like compartilhe aí no instagram no facebook no whatsapp para a galera aí e já vai curtindo já a gente vai fazer um vídeo diferente hoje a gente a gente começou a abrir essa caixa aqui que a gente faz os stories do whatsapp também instagram ea gente resolveu agora gravar chegou umas coisinhas bem legais aqui da nig pra gente ea gente vai abrir um por um aqui tem bastante coisa que chegou aqui vamos lá então uma das coisas legais que chegou aqui ó vou começar aqui por essa corda aqui da nig uma corda fósforo bronze muito boa top é uma das mais vendidas aqui da loja eu amo essa corda eu gosto de colocar nos violões e dura bem tem um timbre uma resposta muito boa vale a pena conferir agora chegou uma corda que é novidade eu garanto que nenhuma loja ainda no momento ainda aqui da nossa cidade trouxe essa corda olha só a novidade roger franco corda roger franco nig excelente quero testar ela pessoalmente uma corda muito legal uma corda com acabamento que tem assinatura dele 0 9 e os bordões 0 42 realçando os graves nas cordas graves na e também deixando aquela maciez para você daqueles bend né tem essa corda aqui do roger franco temos também agora nova fórmula também de encordoamento da nig que ela vem desenvolvendo e vem trabalhando firme e forte né agora no mercado trazendo uma novidade né trazendo também volume mais é ganho que a gente que toca violão de nylon eu toco violão de nylon a gente precisa de mais de volume ganho então uma corda que tá que eles estão melhorando bastante e estão colocando essa nova fórmula aqui uma corda muito boa indico a todos né vim conferir essa corda também agora as tradicionais as tradicionais falar um ponto legal dela e um ponto que não é legal também é o seguinte é uma corda muito boa uma corda barata legal pra caramba mas pra quem já é um guitarrista já profissional que já toca já ela dura muito pouco então assim é uma uma atenção que eu sou que eu dou uma opinião pra ninguém dá um uma atenção especial para essa corda aqui para que possa durar um pouquinho mais essa corda aqui para quem já é um guitarrista já intermediário para avançado é uma uma corda assim legal só que dá duas semaninhas assim para quem toca direto já perde o timbre né então é uma guitarra aconselhada por enquanto só para quem é iniciante que daí é demora sair o timbre também é uma corda muito boa gostei dela mas tem que dar uma melhoradinha dá uma melhoradinha e negue agora uma outra coisa legal pra caramba cordas de alta tensão essa aqui é a primeira vez que a gente entra em nossa loja a gente vai fazer teste nos violões isso daqui é fenomenal primeira vez primeira mão aqui pra vocês alta tensão é uma corda que se eu não me engano ela média aqui ó alta tensão ela é alta aqui ó alta tensão legal que os bordões elas são diferentes do outro da corda vermelhinha uma corda boa que a gente quer fazer teste nova fórmula dela agora os tradicionais aqui da nig uma corda muito boa tem que dar uma melhoradinha agora essa corda aqui ó que a gente começou a vender nos violões de georgio violão de georgio e genine antigo cai muito bem essa corda aqui ó uma corda assim sensacional fenomenal uma corda muito boa padrão de qualidade assim legal brigando com a a genine clássica né são cordas assim duas aí tão competindo legal em agora outra coisa que a gente tava em falta também cordas né solta corda solta que a gente tava precisando corda solta também chegou corda de baixo você quer as mais cobiçada da da nig 0.45 top animal muito show de bola chegou encordoamento aqui de contra baixo né vamos ver outras coisinha chegou também encordoamento de cinco cordas também para quem quer tem baixo de cinco cordas que é um encordoamento 0.40 muito top legal pra caramba encordoamento aqui né e agora seguinte chegou camisetas da nig a gente vai abrir ela para a gente ver essa camiseta aqui ó ó a gente vai abrir ela camiseta legal em camiseta da nig top demais dá uma conferida sempre a gente vai ter aqui na loja agora olha só os detalhes da camiseta tinha muito top legal em show de bola chegou camiseta chegou também o pessoal ama pessoal que gosta de rock and roll pedais de guitarra né coros olha só o coros pedal de guitarra muito bom hein para tocar os born credence tocar um blusão que é massa pra caramba e eu curto acho muito da hora e chegou agora agora grande novidade que deixamos pro final aqui isso daqui pedal de guitarra de alto ganho é um overdrive né tem é um assim é absurdo chamado share ed pro da nig a gente vai abrir ele né quase que a maioria de todos os endorse da nig usa se pedal rick furlani sidney carvalho usa bastante roger franco usa bastante se pedal também é um pedal sensacional um pedal assim que eu quero ver na ação dele nas guitarrinhas aqui olha só detalhe dele é lindo nossa é maravilhoso espero que vocês gostem a gente sempre vai trazer agora também vídeos desse formato um box abrindo produtos que chega também pra tá mostrando as novidades que acontecem aqui na loja não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar deus abençoe a todo mundo e até a próxima e aí e aí e aí e aí